A CIDADE NO BRASIL Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Sintam-se todos Muito acolhidos Pelos braços de Maria Nossa Mãe. Nesse momento Vamos Vamos saudar alguém Que nós não saudamos Esta noite. Você pode continuar Sentado no seu lugar. Mas vamos Nos virar Para Jesus O Santíssimo. Talvez você nem Saudou Ele. Talvez você Não olhe Seu irmão Eu apasso Seu irmão Seu irmão Eu apasso Seu irmão Então Vamos fazer Uma referência Assim com a cabeça. Boa noite Jesus. Diga isso. Boa noite Jesus. E agora que nós Já saudamos O Senhor da casa O dono da casa Nós podemos começar. Eu me chamo Gisbani Eu sou casada Com o Jair O sonho Ele não está aqui Ele também serve Comigo No grupo Com o Senhor Nós Estamos tendo O culto Né De quando Aqueles precisam No nosso barco Não podem estar aqui Há dois anos Eu estou Certo Aqui no mundo Como pastor Mas eu conheço A renovação carismática Desde a infância Desde os meus Quatro anos de idade Tive esse privilégio Essa graça De Deus Né Mas depois De muitos anos Que eu me chamava A ser Deus Que eu ouvi Né Que eu obedeci A nós de Deus E então O tema de hoje Que Jesus nos deu Que o nosso Senhor Nos deu É quem Quem não deixa Tudo por mim Não é digno de mim Amém Amém Gostaria Gostaria que você Guardasse bem Já no teu coração Que é isso que ele vai nos falar Essa noite E o Senhor Tem um presente Muito grandioso Para nós Essa noite Talvez você Meu irmão Acha Que veio aqui Ter um convite De alguém Alguenzinho Ou talvez Você veio Com o costume Né Tem pessoas Que vêm De há muitos anos Mas você veio Porque Jesus Tem algo Para você E é agora A graça De Deus É agora O tempo Da graça De Deus É agora Talvez você Pense assim Eu nem sei Por que eu vim Né Tem muitas pessoas Jesus já está Ficando o meu coração Que estão Nesse sentimento Eu não sei Por que eu vim Né Você não sabe Por que eu vim Eu vi alguém vindo Né E hoje Quarta-feira Deslizas Isso é o que você Pensa Meu querido Mas não é o que o Senhor Pensa Ele tem planos Para você O Senhor Tem planos Para você E o plano Que o Senhor Tem é para agora Não é para depois Por isso Que os nossos Ouvidos Precisam Estar atentos Os nossos Ouvidos Precisam Estar atentos Não a voz De uma pessoa Que fala Aqui na frente Mas a palavra De Deus Vai ser Proclamada A voz Do próprio Senhor A voz Do próprio Deus E a palavra Que o Senhor Nos deu Nesta noite Você pode Você pode pegar Sua Bíblia Quinta Ou sua Bíblia Por favor Traga uma Bíblia Que não Que você Na próxima É Marcos 10 13 17 A 27 A 27 Todos acharam? Não é difícil achar O Evangelho Não é o Evangelho Perigo das riquezas Ou também A parábola Do jovem Rico Vamos ficar atentos Por favor Vamos ficar atentos A palavra do Senhor Talvez o que eu vou falar Depois Você não precisa Nem se atentar Mas neste momento Agora É Jesus Que vai falar Vamos ficar atentos Se você quiser Até preenchar Os seus olhos Para não preenchar Que essa palavra Se perca É algo Muito grandioso É algo Que não pode Se perder A palavra de Deus É o presente Para nós Tendo Ele Saído Para segurar A caminha Veio a mim Correndo E dobrando Os joelhos Diante dEle Suplicou-me Bom Mestre O que farei Para alcançar A vida eterna Jesus disse Por que me chamas De bom? Só Deus é bom Conheces os mandamentos Não mates Não cometas Adulterio Não furtes Não digas Falso Testemunho Não cometas Fraudes Honra Pai E Mãe E Ele respondeu Mestre Tudo isso Tenho observado Desde a minha Mocidade Jesus Fixou Nele O olhar E amor E diz-me Uma só coisa Te falta Vai Vende tudo Que tens E dá-o Aos sobres E terás Um tesouro No céu Depois Vem E sempre Ele entristeceu-se Com essas palavras E foi-se Todo abatido Porque possuía Muitos bens E olhando Jesus Em derredor Disse a seus discípulos Quão dificilmente Entrarão no reino de Deus Os ricos Os discípulos Ficaram assombrados Com as suas palavras Mas Jesus Explicou Filhinhos Quão difícil É entrar No reino de Deus Os que põem A sua confiança Nas riquezas É mais fácil Passar o cabelo Pelo fundo De uma glúria Do que entrar O rico No reino de Deus Eles ainda mais Se admiravam Dizendo a si próprios Quem pode Então salvar-se Olhando Jesus Para eles Diz Aos homens Isso é possível Mas não a Deus Pois a Deus Tudo é possível Eu queria que você Repetisse comigo Esse é o último Esse último versículo O que Jesus disse Aos homens Isso é impossível Mas não a Deus Pois a Deus Tudo é possível Pois a Deus Tudo é possível Eu quero que isso Encome no seu coração Pois a Deus Tudo é possível Meus irmãos Quando nós começamos No serviço do Senhor Nós imaginamos assim Que a gente vai chegar Até Jesus E vai apresentar A Ele Tudo o que nós fizemos E Jesus Assim como um passo De mágica Você vai para o céu Tom Esse é o seu Contabil, Tom Vai para o céu Mas nós sabemos Que não é assim Né? O céu Não é conquistado Dessa forma O que será Que o jovem rico Quis chegando a Jesus O jovem rico Chegou a Jesus E disse Pouco mestre A palavra grega A palavra grega Que ele usou Agatón 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 Que significa Aquele que tem E pode me dar Então qual será Que era o interesse Desses jovens? Se a gente parar Para pensar Para refletir Por que será Que Jesus Diz Por que ele Chama-se de bom? Meditando essa palavra Repetindo essa palavra Novamente Porque é uma palavra Muito conhecida Eu cheguei para Jesus E falei Senhor Por que o Senhor Foi tão rude Assim? Foi grosso Para esse jovem? Porque aparentemente Esse jovem Era um jovem Muito disciplinado Ele cumpria as leis Não é? Ele chegou até Jesus E ele se ajoelhou Para Jesus Ele chamou Jesus De bom mestre Ele não era Um jovem bom? Perguntou a você O que você acha? Era um jovem bom Não é? Dificilmente nós Fazemos isso Que esse jovem faz Ele era um jovem bom Ele era um jovem bom E eu perguntando Para Jesus Mas por que Que o Senhor Respondeu assim Para ela assim? Por que o Senhor Foi tão rude? Aparentemente Jesus Foi grosseiro Com ele Foi bem direto Mas na verdade Jesus faz isso Com a gente Porque ele quer Que nós Vejamos E reconheçamos A verdade Ele quer Que nós Conheçamos A verdade Porque esse jovem Meus irmãos Ele não se conhecia E ele não conhecia Jesus Ele provavelmente Não tinha tido Um encontro Pessoal Com Jesus Que muitos de nós Tivemos a graça De ter em algum momento Para nossa vida Se você não Tive esse encontro Você vai ter Aqui hoje Daqui a pouco Você vai ter O seu encontro Pessoal Com Jesus Diga isso Para o seu irmão Que está do lado Hoje você vai Encontrar Jesus Meu irmão Hoje você vai Encontrar Jesus Meu irmão Hoje é o dia De você encontrar É hoje Seu encontro Pessoal Você já ouviu Falar muito De Jesus Não viu? Nós ouvimos Falar muito De Jesus Falam muitas Coisas De Ele Falam coisas Boas Falam coisas Mentirosas Inventadas Muito se fala De Jesus Mas será Que todos Encontraram Esse Senhor? Será? Será que nós Votamos o Senhor? Eu pergunto Isso para você Meu irmão Você já encontrou Jesus? Você já encontrou Jesus? Você já Encebe diante Dele? Você já Ouviu a voz Dele? Você Põe o Aponto Dele? Eu sei Que muitos Muitos De nós Será Hoje Será Daqui a Pouquinho E já Começar De agora Porque você Você está Encontrando Jesus Na palavra Dele Mesmo E como Era esse Jovem? Como Será que Era esse Jovem? Porque a gente Para muito Para pensar As riquezas Dele Ele Era um Jovem Rico Mas como Era esse Jovem? Eu falava Muito com Jesus Meditando Essa palavra Senhor Porque tem Pouquíssimas Pistas De como Era esse Jovem De quem Era Ali não Fala O nome Dele Não Fala Se ele Era Bonito Se ele Era Feio Não Fala Coisas Mais Coisas Que a gente Precisa Saber De uma Pessoa Não Fala Onde Ele Morava Não Fala Quase Do Jovem Só Se sabe Que ele Era Jovem Que ele Era Rico Provavelmente Ele Era Pariseu Porque Ele Cumpriu Os Mandamentos E Jesus Falava Assim Para mim Não Importa Quem Era Esse Jovem Porque Esse Jovem Hoje Agora Sou Eu E É Você O Que Importa É O Comportamento Desse Jovem Como Era O Comportamento Desse Jovem Como Eram As Atitudes Desse Jovem Será Que Eram Atitudes Igais A Nossa Será Será Que Nós Sem Conhecer Esse Jovem Porque A Gente Não Sabe Muito Sobre Ele Mas O Que É Semelhante A Nós São As Suas Atitudes Será Porque Nós Sabemos Que Esse Jovem Era O Cumpridor Da Lei Eu Sou Cumpridora Da Lei Foi O Que Eu Me Vi Perguntando Para Jesus E Meditando Senhor Será Que Eu Estou Cumprindo Os Teus Mandamentos Jesus Será Que Eu Estou Te Obedecendo Eu Pergunto Isso Para Você Porque Essa Palavra É Para Você Essa Palavra É Para Você Tenha Consciência Essa Palavra É Para Você Você Que Está Achando Lá No Seu Lítio Eu Não Tenho Nada A ver Com Deus Tenha 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 Foi O Próprio Jesus Que Te Trouxe Aqui Para Que Você Ouça Para Que Você Pense Para Que Você Se Veja Assim Como Diz O Nosso Bado Marco Orém Para Que Você Se Perceba Né O Senhor Quer Que Nós Olhemos Para Dentro De Nós Nós Estamos Iniciando Hoje Uma Quareza É Tempo Propício Para Isso É Um Tempo Favorável Para Olhar Para Dentro Para Alcançar As Graças Espirituais Que O Senhor Vem Dar Para Nós E Voltando Ao Jovem Como Era O Comportamento Desse Jovem A Gente Sabe Que Ele Era Fiel A Lei Mas O Que Então Ele Estava Buscando O Que Será Que Esse Jovem Buscava Do Senhor O Que Porque Em outra Passagem Mateus Ele Vai Perguntar O que Me Falta E Aqui Nessa Passagem Ele Pergunta Para Jesus O que Eu Preciso Fazer Para Alcançar A Vida Eterna O que Eu Preciso Fazer Senhor Porque Eu Tenho Tudo Praticamente Eu Sou Rico Tenho Tudo O Que Eu Preciso Materialmente Eu Tenho Tudo Mas O Que Me Falta E É Que Eu Pergunto Para Você O Que Te Falta Meu Querido O Que Você Veio Buscar Aqui Hoje Porque Eu Tenho Total Certeza Que Você Veio Buscar Algo Aqui Hoje Você Não Veio Vão Talvez Você Ainda Não Pensou No Que Você Veio Buscar Aqui Hoje Mas Se Você Parar Para Pensar O Senhor Mesmo Vai Revelar O Que Você Veio Buscar Aqui Hoje O Que Você Veio Buscar Aqui Hoje O Que Te Falta Assim Como Esse Jovem Muitas Vezes Nós Precisamos Parar Na Nossa Vida Ter A Coragem De Parar Ter A Coragem De Orar Para Dentro De Nós Ter A Coragem De Orar Para Jesus De Chegar A Ele E Perguntar A Ele O Que Me Falta Senhor O Que Me Falta Senhor O Que Me Falta Senhor E Eu Penso A Deus Se Você Tem Essa Coragem Hoje Que Você Tem Essa Coragem Agora De Encarar A Sua Verdade De Encarar A Sua Realidade E De Ouvir A Resposta Dele O Que Me Falta Senhor O Que Me Falta Senhor Porque Aqui Dentro De Mim Tem Algo Que Eu Não Sei Dizer O Que É Aqui No Meu Coração Senhor Tem Angústia Tá Tome Aqui Jesus O Que Me Falta Aparei Eu Tenho Tudo Senhor Eu Tenho Uma Família Eu Tenho Uma Casa Tenho Um Lar Mas O Que Me Falta O Que Adiar Comigo O Que Eu Preciso Fazer Senhor Para Ter Essa Alegria Eterna Esse Tesouro Eterno O Que Eu Preciso Fazer Meu Irmão Essa Noite Aliás Este Momento É O Momento Favorável Que Jesus Preparou Para Você Para Que Você Entre Dentro De Você Mesmo Porque Quando A Gente Sai Ou Quando A Gente Está Nos Divertimentos Do Mundo A Gente Não Consegue Ver A Gente Não Consegue Perceber Esse Buraco Que Está Aqui Dentro A Gente Não Consegue Perceber Mas Quando A Gente Volta Para Jesus Ele Mesmo Nos Dá Essa Consciência Muitas Vezes Eu Me Pergunto Senhor Porque Quando A Gente Vai Fazer Retiro Senhor A Gente Chega A Seus Pés Senhor E A Gente Se Derrama E A Gente Chorre E A Gente Lava A Seus Pés Com As Nossas Lágrimas Senhor Há uns minutos Atrás Estava Tudo Bem Mas Olhando Para Ti Jesus No Santíssimo Sacramento Quando A Gente Vai No Retiro A Gente Se Errando Não É Assim Não É Assim A Gente Sai Tudo Cheio De Lágrima Neto Melecar Igual Diz Pá Léo É Assim A Gente Sai E Por Que Por Que Na Minha Casa Não Posso Ter Esse Momento Com Jesus Por Que Porque Nos Meus Momentos Em Que Eu Estou Sozinha Eu Não Posso Ter Essa Consciência Com Senhor Por Que Vocês Já pararam Para Pensar Também Por Que É Tão Difícil Na Casa Por Que Na Igreja É Tão Fácil Eu Vestir Uma Camiseta De Jesus De Nossa Senhora Eu Andar Uma Cruz É Muito Fácil É Fácil Vamos Ser Reais É Fácil E Por Que Não Na Minha Casa Onde Muitas Vezes Eu Não Consigo Nem Ficar Tamanho É Um Ambiente Pesado De Discórdia De Briga De Algo Mesmo Lá Em Casa Se Quer Eu Consigo Rezar Por Que Por Que Será Isso Acontece Com Você Também Me Responda Acontece Também Com Você Com a Maioria Das Pessoas Eu Acho Praticamente Todas Pode Ser Que Você Não Tenha Um Caso Tão Agravante Assim Na Sua Casa Mas Mesmo Assim É Difícil Lá Lá É Difícil Lá Não É Fácil Perguntando Para Jesus Senhor Por Que E O Senhor Me Responde Novamente Filha Camila Tua Fé Será Que Você Tem Fé Mesmo Será Isso Que Jesus Falou Para Mim E Eu Também Falo Para Você Como Anda Só Fé Porque A Gente Imagina Que A Fé É Somente Eu Ir Na Igreja Rezar Ou Em Algum Momento Do Meu Dia Eu Ir Rezar Mas O Testemunho Da Minha Fé E O Testemunho Da Minha Fé Eu Pergunto Para Você Meu Querido Olhe Para Cá Olhe Para Cá Olhe Para Cá Como Está Sua Fé Não É Uma Pergunta De Julgamento Você Pode Ter Certeza Porque Eu Também Sou Carna E Nos Com Mas É Uma Pergunta Do Próculo Senhor Como Está Sua Fé Será Que Você Está Tão Forte Na Fé Que Você Já Compreendeu Que Você Precisa Testemunhar Que Você Precisa Mostrar As Obras Da Sua Fé Ou Será Que Nós Estamos Ainda No Leitinho Assim Como São Paulo Nos Diz Como Nós Estamos Nos Alimentando Nós Estamos No Leitinho No Leitinho Espiritual No Comecinho Lá Um Pouquinho Eu Não Aguento Muito Eu Sou Muito Pequena Eu Não Aguento Rezar Muito Eu Não Consigo Isso É Para Senhoras Para As Velhinhas Não É Muitas Vezes A gente Pensa Eu Já Pensei Muito Isso Na Minha Adolescência Na Minha Juventude Andar Com Terce Para As Velhinhas Rezar As Velhinhas Isso É Testemunho De Fé Que Nós Temos Para Mostrar Para Jesus Porque O Senhor Nos Diz Que A Fé Sem Obras É Mor Pode Ser Que A Gente Quando Parar Para Pensar A Gente Se Dê Por Conta Que Nem Fé A Gente Tem A Nem Fé A Gente Tem A Gente Gente A Gente Tem Mas O Que O Senhor Quer Fazer Conosco Nesta Noite É Fortalecer A Nossa Fé Ele Sabe Meu Irmão Ele Sabe Que É Difícil Para Você Jesus Sabe Que É Difícil Para Você Ele Sabe Que Levantou A Casa É Mais Difícil Para Você Beber Ele Sabe Que Lá No Trabalho É Difícil Jesus Sabe E É Por Isso Que Ele Quer Fortalecer A Sua Fé Nesta Noite Agora Minha Pergunta Para Você Você Precisa E Você Quer Porque As Vezes A Gente Precisa Mas Não Quer Você Quer Você Quer Que Jesus Te Levante Nesta Noite Você Quer Que Jesus Vai Lá Nas As 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 Estruturas Vai Lá Na Sua Fé e levante você você quer isso, meu irmão? porque Jesus só vai fazer se você quiser Jesus é o homem mais gentil mais cabaleiro que eu conheço ele não vai fazer nada sem que você queira então vamos ajudar o nosso irmão que está do lado vamos olhar pra ele e falar você quer que Jesus corta esse profeta? ajude o seu irmão que está do lado talvez o seu irmão está tão caído que ele não abre nem a boca pra perguntar pra você ajuda ele ajuda Jesus a fortalecer a fé do seu irmão você quer que Jesus fortaleça sua fé? você quer mesmo meu irmão? você precisa porque eu sei que nós precisamos eu também preciso e eu quero e eu sei eu tenho consciência que o único que pode fazer isso é Jesus o único o único que pode fortalecer a sua fé o único que pode te levantar e te dar prazer pela vida te dar amor pela vida te dar gosto pela vida é só ele que pode fazer isso então nesse momento que quando Jesus vai vir ao nosso homem eu peço a você que já vá se interiorizando coloque-se na posição de você Obrigado.